Salve, salve, rapaziada! DJ Ektut na área trazendo mais um vídeo, hoje falando sobre VST, tá? Rapaziada, gosta demais desses vídeos e a gente vai estar falando sobre VST, eu sei, já vi na tela aí um VST de contrabaixo, tá? Mas, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também, que é muito importante, tem meu Instagram passando aí na tela, dá essa moral pra gente e simbora pro vídeo. Seguinte, rapaziada, muita gente eu sei que é contra o uso de VSTs, porque acha que instrumentos virtuais não são de qualidade, entre outras características, entre outros adjetivos que o pessoal não gosta. Mas, especialmente, sempre quando eu vou gravar algum vídeo sobre VST, eu sempre testo o VST, vejo as nuances que ele tem, vejo se o som é um som mais incorporado, se o som tá batendo legal. E no caso de contrabaixo, a galera tava me perguntando qual que é o VST de contrabaixo que você usa, que você indica, e eu já indico de cara pra você que quer ter um som incorporado, um som real, tá? Esse VST, ele não perde em nada, até mesmo se eu estiver gravando, tocando, ele é muito, muito, muito parecido, ele tem um som bem incorporado, bem robusto, e eu indico pra você instalar aí. Que VST que é esse? Tá aqui na tela, é o AmpliBase P2 Lite. O que que esse VST tem diferente de tantos outros VSTs de contrabaixo? Primeiro que é o tamanho dele, se não me engano, ele tem 204 ou 205 MB, tá? Pra um VST que entrega a qualidade sonora que ele entrega, você vai ficar assustado. Segunda coisa... Meu Deus do céu! Ele é de graça, ele é gratuito. Esse VST que você tá vendo na tela e vai escutar a sonoridade dele, ele é gratuito. Eu vou deixar no primeiro link da descrição o site pra você tá indo lá e baixar ele. E simplesmente você vai ficar assustado com o som dele e com as características que ele dá pra você mexer aqui. Por exemplo, e o legal dele é que toda vez que você coloca o mouse em cima de qualquer coisa, ele já aparece o que que tá correspondendo àquele Knob, tá? Esse botão aqui, sempre quando você coloca a setinha do mouse, não precisa clicar nem nada, ele sempre vai te mostrar o que que você tá fazendo, pra que que aquilo ali serve. Por exemplo, você coloca a setinha aqui, isso aqui é um Pint Band, né? Pra você fazer a nota e fazer uma oscilação, entre outros, tá? Tem umas características bem interessantes aqui, isso aqui é a tablatura, você pode ir tocando e você vai vendo aonde que já tá aqui na tablatura as notas aqui, tá? Tem até um som aqui que eu vou tocar pra você já sentir a pegada dele. Eu vou até colocar aqui o play pra tocar pra você sentir já a pegada da sonoridade, ó. Então, rapaziada, pra mim essa sonoridade, misericórdia, tá? Isso aqui é só um exemplo que já vem nele, só tá tocando as notinhas da tablatura que já tem no programa. Tem umas outras coisas aqui, tá? Que você pode editar, mas essa parte aqui, não recomendo você mexer. Só se você for músico de verdade, tá? Entender de dissonância, outras coisas. Aqui tem as configurações dele, que é praticamente a configuração pra rodar aí na sua DAW. Deixa eu voltar aqui. E aqui tem algumas coisas interessantes, ó. Tem uma parte de pedal aqui, ó. Que ele segura o som da nota, ó. E fica bem seguro essa nota. A maioria dos VSTs de contrabaixo que eu já instalei, que eu tenho conhecimento, tem um som bem fraquinho, sabe? E esse ampli-bass P2 Lite, ele tem um som bem incorporado, ó. Ele segura a nota por si só. Mas se você apertar essa opção, ele vai segurar a nota por mais tempo. É uma modalidade bem interessante. Tem alguns sons aqui também, ó. Tem uma ghost note aqui, tá? Uma nota fantasma pra você incrementar e colocar mais realismo nas suas notas, nas suas pegadas. Eu mesmo, já peguei aqui no piano roll, tá? E já fiz algumas notinhas. Deixa eu arrastar pra cá. E vou colocar pra tocar pra você ouvir, ó. Olha que bacana. Pegou aí? Então, rapaziada. Pra mim, é um dos melhores VSTs de contrabaixo. Ainda melhor ainda, por ser gratuito, tá? A maioria dos VSTs, como eu falei, que são mais robustos, que tem um som mais incorporado, no mínimo, é 3, 4, 5 gigas. Esse, como eu falei, é 204 ou 205 mega pra você baixar, além de ser gratuito e você poder utilizar aí direto. É um contrabaixo, sinceramente, de 1 a 10, eu vou dar 11 pra ele. Minha opinião, tá? É muito bom. Tem umas outras opções aqui de fade. Tem opções aqui pra você tá regulando como se fosse aqui o captador. Gente, é muita coisa pra você fazer dentro desse VST, tá? E o som dele, misericórdia, o som. Então, rapaziada, o som dele... Dispensa comentários, né? Então, fica a dica, mais um VST pra você ter aí na coleção dos seus melhores VSTs. Um VST de contrabaixo, digno de respeito, digno de produção, tá? Pra quem produz aí, tá na moda produzir uns piseiros, produzir umas levadas bem diferentes, que utilizam muita bateria e muito contrabaixo. Contrabaixo e nada melhor que um contrabaixo desse nível e ainda mais gratuito, tá? Então, recomendo demais. Primeiro link da descrição. Eu vou deixar aí o link pra você entrar lá e baixar esse contrabaixo, que eu tenho certeza que você não vai arrepender. Muito, muito bom. Recomendo demais. Eu já deixo ele aqui separado quando eu quero produzir uma banda, produzir as minhas músicas mais acústicas. Simplesmente muito bom. E a galera sabe que aqui no meu canal sempre eu trago a transparência, sempre trago aí a verdade, coisas que eu utilizo, coisas que eu já utilizei e sempre tentando trazer o melhor pra rapaziada. Então, pensou em contrabaixo, ampli bass, pi 2 lite. Bom, então, espero mais uma vez ter colaborado aí, tá? Pra você que tá montando seu home studio, trabalhando com suas músicas. Pensou em VST de baixo? Esse aí é o certeiro. Simples, rápido, muito bom a sonoridade e o melhor de tudo que é gratuito, tá? Então, espero mais uma vez que eu tenha te ajudado em alguma coisa, em alguma informação, em algum conhecimento. Tamo junto. Se inscreve no canal. Vamos que vamos. Vem muita coisa bacana. Valeu demais. Fui. Deus abençoe. Tchau. Tchau.